Próxima notícia, abacaxi virado? Mulher viraliza ao descobrir o significado de sua tatuagem. Não, tá errado isso aí. Ah, é raro aqui, peraí, tá na hora de errada. José Moreto e Jesuíta Barbosa posam nus em rio nos bastidores de Pantanal. Deve ser horrível, né? Uma visão horrível. Você gosta de... Qual é a parte do corpo do homem que você mais percebe no primeiro olhar sobre ele? Bunda está dentro desse olhar? Bundinha redondinha. No primeiro olhar? É, ou não? Ou são os cabelos grisalhos? Não, eu gosto muito do sorriso. Ele já pergunta e já quer induzir a pessoa, cara. Deixa ela responder. Jona, você está respondendo em cima dela, cara. Estou ansioso aqui. Então, bunda ou cabelos grisalhos? O que você olha primeiro? Mentira, mentira. Eu olho o sorriso e o tamanho do caráter. Ah, louca! Tu olha o tamanho do pé. O tamanho do caráter tem que ser do tamanho do pé. O tamanho do caráter, né? Chega e pergunta logo. Quanto você calça? Vamos perguntar para a nossa plateia. O que mais importa? O tamanho do caráter ou o tamanho do pé? O tamanho do... Do caráter, aham, aham. O caráter. O caráter de... Vai para a casa do caráter. Qual foi a pessoa com o maior caráter que você encontrou até hoje? Nossa senhora! Você estava com o caráter. Pelo amor de Deus, gente. Lembrando que ontem ele esteve com o Léo Santana. Ontem ela esteve com o Léo Santana. O Léo Santana tem cara de ter um caráterzão mais do tamanho do planeta, né? Parabéns pelo caráter, Léo. Aí semana que vem ele vem aqui, a gente tem que olhar para a cara dele e repetir tudo. Gente, o Benedict Wall, o nosso Head of Master, o Darth Vader aqui do nosso programa, deve estar olhando assim, ó. Eles estão loucos, Young Skywalker. Deve estar loucos. Qual?